Os vilões desta vez da alimentação das famílias, o leite e os seus derivados, viu gente? Como a escassez das chuvas características aí nesta época do ano, faz com que a produção do alimento diminua e consequentemente que chegue cada vez mais caro nas gôndolas. O repórter Flávio Veras, ele preparou uma reportagem pra gente, foi às ruas da cidade, para saber aí como que está a situação dos consumidores diante dessas altas. Vamos acompanhar a reportagem. Outono e inverno é o período de entre safra do leite, ou seja, a produção diminui e faz com que os preços do alimento aumente e consequentemente seus derivados. Uma luta pra quem tem um filho pequeno, como é o caso da comerciante Indianara Monteiro. O queijo faz um tempo que a gente não compra mais, até por causa, né, o valor tá muito alto. O meu esposo procura sempre as promoções, né, e tá difícil de ter promoção de queijo. E o leite a gente tá usando bem pouco e procurando as promoções, né. Fica de mercado em mercado vendo qual que é mais em conta pra comprar. Você tem uma filha pequena, o leite então não pode faltar. Mesmo assim você tenta economizar um pouco. Aham, sim, a gente economiza o máximo que pode, né. Por causa dos valores, mas não pode deixar o leitinho dela faltando. Um malabarismo. É dessa forma que a jornalista Flávia Laval define como ela está conseguindo adquirir a mussarela, por exemplo, que segundo ela pode ser utilizada em várias receitas. Eu costumo comprar assim, porque eu acho que a mussarela é bem versátil, né, no dia a dia. Dá pra usar com bastante coisa. Mas realmente o preço tá alto, né, tá quase 50 reais o quilo. Então fica um pouco salgado. Tem que dar uma... é... diminuir, né, o consumo, porque o preço tá alto. Mas não está só ruim para o consumidor final, mas também pra quem comercializa o leite e seus derivados. Como explica a dona de uma casa de frios de Três Lagoas, Maria Regina Paro. É, está bem complicado, né. Aqui tá bem difícil, porque toda semana, ou mais de uma vez por semana, estão aumentando os preços aí todos os dias, quase, né, nos laticínios. Nesse período do ano é normal ter aumento no leite e derivados. No entanto, mal começou o período de entre safra. Os preços já estão lá nas alturas. Por exemplo, o preço do leite nos últimos dias saltou de 4,50 em média para 7,60. Já o quilo do queijo mussarela, que é o mais comprado e também o mais barato, o quilo passou de 42,00 em média e já pode ser encontrado a 54,00 em alguns supermercados e casas de frios. Outro problemão para os comerciantes. Os clientes reclamam bastante, né. E pra gente tá sendo difícil, né, e também pra repassar isso daí, fica bem difícil pra gente repassar isso pros clientes. Porque eles são o cliente final, eles que mais sofrem com essa situação, né. De acordo com Stany Barbosa, economista do Sindicato Rural de Campo Grande, essa elevação no leite e natura e seus derivados vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Por falta de políticas públicas e créditos e incentivos, muitos produtores estão deixando de produzir. Porém, neste ano, existem outros fatores que impulsionaram ainda mais os preços. É preciso dizer que existe um conjunto de fatores que corroboram pra esse fenômeno. O primeiro deles é o aumento dos custos de produção, que estão mais elevados e estão em crescente alto. Isso pressiona as margens dos produtores que se veem forçados a se retirarem do mercado, né, a deixarem de produzir o leite. Essa é uma realidade que ela já vem se alastrando ao longo dos anos aqui no estado. A entre safra é o período de secas, né, onde os pastos não crescem ou crescem menos. Isso reduz a disponibilidade de alimentos pros animais e, consequentemente, impacta a produtividade desses animais também, né, reduzindo, assim, a oferta de leite no mercado. Então, vamos lá.